Aclamar a presença do Senhor aqui nesta noite É noite de você se entregar na presença do Deus É noite de você se derramar na presença do Senhor aqui nesta noite Abra o teu coração, abra o Senhor aqui nesta noite Deixe que o rio do Espírito Santo de Deus me evoluir neste lugar Porque eu posso sentir a presença do Senhor aqui neste lugar Eu posso sentir o comigo do Espírito Santo de Deus aqui neste lugar Se você abre o teu coração para o Senhor aqui nesta noite Você também pode sentir isso Aleluia Nós te adoramos, meu Senhor Nós entronizamos o teu nome aqui neste lugar Ouviramos o Senhor aqui nesta noite E que nesta noite o Senhor possa receber a nossa adoração ativa Receba seus louvoros aqui nesta noite Que possa chegar com os jantos lábios E que o Senhor possa ensinar a sinceridade de nossos corações Porque a glória é tua, Jesus A honra é do Senhor, exalte o Senhor, ó Pai Porque nada é sobre nós, é sobre a tua presença Porque a tua presença que nos contém de filho É tua presença que nos trouxe aqui nesta noite, ó Pai Oh, exaltado e grandecido, seja o nome do Senhor Nós te adoramos, glorificamos o teu nome, Jesus Queremos mais subir e sentir a tua presença aqui neste lugar Nós queremos sentir a tua presença aqui neste lugar Aleluia Porque o Espírito do Senhor está em verdade E nós queremos sentir Nós queremos sentir a presença do Senhor aqui neste lugar Glória Sobre o trono de justiça Que o Senhor está em verdade E nós queremos sentir a tua presença aqui neste lugar E nós queremos sentir a tua presença aqui neste lugar Só meu nome tem justiça E eternamente haverá o rei Ele voltará para governar As nações de amor Que puxa o leão E que a terra esfermeça Diante da majestade de Jesus Que puxa o leão E que a terra esfermeça Diante da majestade de Jesus Só meu nome tem justiça E eternamente haverá o rei Ele voltará para governar As nações de amor Que puxa o leão E que a terra esfermeça Diante da majestade de Jesus Que puxa o leão E que a terra esfermeça Diante da majestade de Jesus E que a terra esfermeça 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 Durante da mensagem Amor ele ansioso A transformação E que a terra esfermeça 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 E o joelhão, minha terra é certeza, de vida a majestade de Jesus. E o joelhão, minha terra é certeza, de vida a majestade de Jesus. E o joelhão, minha terra é certeza, de vida a majestade de Jesus.